Fala aí turma, sejam todos bem-vindos, eu sou o Bruno Cunha, se você não me conhece, e eu tô aqui mais uma vez na Auto Comendador, aqui onde eu moro, em Bragança Paulista. Aqui, cara, só tem carro maneiro, que hoje a gente vai filmar ali, ó, tem uma 2020 Toyota SW4. Vamos lá conhecer, cara, esse carro é maravilhoso, cara, é impressionante. Eu já tô faz uma hora já lá dentro, olhando as coisas e vamos lá conhecer. Ela é uma 2020, ela tem 13 mil quilômetros rodado, tá, é versão Diamond, é versão top de linha. A gente tá falando de um carro aqui que beira quase os seus 300 mil pica-paus de dinheiro, certo? Vamos lá pra dentro, vamos mostrar alguns detalhes aqui, algumas coisas, mas antes eu queria fazer só um comentário, falar uma coisa pra vocês. É tão grande aqui que é difícil de enquadrar na câmera. Mas eu queria mostrar uma coisa pra vocês e falar, que é o seguinte, tem outra Hilux, tem até uma outra aqui, ó, uma GR Sport, tá? Essa aqui tá no... essa daqui já está no canal, eu filmei ela. Mas é o seguinte, às vezes as pessoas acham que a Hilux SW4, ela é igual às caminhonetes, mas não são, tá? Aqui a gente tá falando de um SUV que é um carro raiz, tá? É bem raiz e é muito mais confortável, ok? É muito mais confortável do que essas caminhonetes aqui, certo? E eu vou mostrar por quê. A gente tem aqui nesse carro um chassi, correto? Ela é raiz, porque ela é chassi, porém... Deixa eu entrar aqui embaixo, ó. Quero mostrar uma coisa pra vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, dá pra ver aí? Ela tem molas, certo? Ela não tem feixe de mola, tem mola helicoidal, né? Então, ela é mais confortável, ela é feita pra um outro tipo de condução, tá? É pra família mesmo. Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o chassi dela, certo? E eu vou mostrar ali na Hilux pra vocês verem a diferença, certo? Freia disco aqui atrás também. Então por isso que ela é mais cara, ela é mais bonita, certo? Ela tem melhores acabamentos, porque é um carro bem mais família. Pra você que precisa de uma estrada de terra pra ir pra fazenda, ou não sei, pegar uma estrada, uma viagem violenta, atravessar aí a... atravessar aí a costa, né? O litoral. Então vai tá tudo aí. Essa daqui, ó, é a suspensão da GR, ok? O amortidor é vermelho, porque é um amortidor mais reforçado e tal. Mas olha aqui, ó. Olha só o feixe de mola aqui. Então, essa é uma das principais diferenças. Você não comparar nunca... Por exemplo, tem também a S10, que tem uma aqui. E tem também a Trailblazer. Não tem aqui. Mas é a mesma coisa, ok? Esses carros, eles são mais... Eles são mais confortáveis, né? Então vamos lá. Vamos dar uma volta nela aqui. Eu já falei do disco aqui, da traseira que ela tem, né? As caminhonetes lá não tem. Cara, é muito grande. É muito bonito. Tem um canal no YouTube. Eu não lembro o nome agora. Mas é da Austrália. Os caras que fazem 4x4, eles só fazem 4x4 de caminhonetes... De caminhonetes grandes. Certo? Então tem Land Cruiser. Enfim, tem um monte de carro lá. E é impressionante o que esses carros aqui aguentam de porrada lá, tá? Aqui que é pra gente é bem premium. É um mercado bem... Bem competitivo, né? Um segmento alto. Lá os caras enfiam na terra. Troca, suspensão. Faz um monte de coisa. Mas olha aqui. Vamos abrir a porta. A gente já vê aqui bastante detalhezinho, tá? Sonzinho JBL. Vai ter aqui, ó. Tá? Pessoal, eu não conheço esse carro. Eu tô vindo conhecer. Eu nunca entrei num carro desse. Certo? Então eu tô vindo junto aqui com vocês. Beleza? Então, ó. A gente tem aqui o sonzinho JBL. Já tô vendo que os bancos são elétricos. Eles são Diamond. Olha, uma massa escovada aqui, ó. Bonito pra caramba, cara. Bonito pra caramba. Olha o detalhe do volante aqui. Vamos entrar já já. Mas olha que doido. A chave desse carro, cara. Olha que chave bonita, cara. Caramba. Louco, né? Eu tô aqui colando o bolso. Eu vou ligar a parte elétrica. Então, ó. Liguei a parte elétrica. Tá no alto aqui. Vamos ver. Os faróis dela ligados aqui, ó. É de LED aqui com... O farol é de LED. Com projetores aqui em cima, ó. Tá escrito até aqui também, ó. Muito louco, velho. Bonito. Bonito demais. Aqui embaixo não é um projetor, não, tá? Mas essa é a frente dela acesa, ó. Com essa linha aqui também, ó. Lateral, ó. Muito louco. Vamos ver ali atrás. Aqui tem repetidor de seta aqui. Ó. Brava, hein? Brava. Imagina o conforto que andar num carro desse. Bom, então vamos aqui pra dentro. Que é aqui que eu gosto desses carros. Certo? É aqui que eu acho muito doido. Primeira coisa. Bom, igual eu falo em todos os vídeos, tá? Eu não vou falar que tem ABS pra tudo... Desculpa, é bag pra todos os lados, né? Sei que ela é o quê. Nossa. Porque tem. Olha o tank cheio, ó. De diesel. Então, vamos ver aqui os detalhes desse carro. Caramba. Tem os botãozinhos aqui, hein? Ó, saí dia de JBL aqui. Aqui tem alguns sensores. Eu não sei o que é. Se você souber, fala pra mim aí. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Cara, primeira coisa. O que é... Deixa eu... É o que... Olha o que a gente vê o capô, cara. O que é legal. Nesse carro aqui. Muito doido, cara. Nossa, como é bonito. Como é bonito. Bom, então aqui, ó. Todo mundo já viu o quinteiro, é claro. Com esse acabamento aqui, ó. De... Meio que bita aqui um aço escovado. Maçaneta cromadinha, tá? Aqui é igual da Hilux, porém aqui é Black Piano, ó. Olha que louco. Bonito demais. Deixa eu abrir a porta. Porta treco aqui, com portinha copo. Tem também aqui, ó, subwoofer aqui. Subwoofer não. Saídinha de áudio aqui. Certo? O que a gente tem aqui? Pra abrir o bocal do tanque. Aqui nós temos pra abrir o capô. Aqui é pra ligar e desligar. O... O sensório de estacionamento aqui, né? Pra abrir o porta-mala. Power door off. Eu não sei o que é isso. Se você souber o que é isso, fala pra mim. Ok? Aqui no volante, tem aletas aqui, ó. Nós temos aletas disponíveis. Né? Pra troca de marcha. Esse carro tem 13.000 km rodado. 13.000. Farol aqui, sem novidades, né? Então, ó. Farol automático, ligar, desligar. Farol alto, seta, né? Farol de milho aqui, ó. A gente liga tudo por aqui. E assim... Assim vai. Fala que é o limpador de para-brisa, né? O dianteiro, o traseiro. Tá aqui também, sem segredo. Aqui é... Pra ligar e desligar o... O piloto automático, né? Que acredito que não seja adaptativo. Será que é? Não sei. A gente aperta aqui, ó. Ele dá uma tela aqui de limite de velocidade. E a gente vai mexendo. Regulando por aqui. Ele... Ele define a velocidade que a gente... Quer andar, né? A gente configura, na verdade. Olha que louco. Esse volante, ó. Olha que bonito. Esse volante aqui, ó. Um black piano aqui, ó. E desce pro couro. Muito bom gosto. E aqui também tem mais um detalhezinho aqui, ó. Show, né? Muito louco. Então, a gente vai ter aqui, ó. Toda a parte de som, né? Aqui, ó. Bonitinho. Pra mexer no som aqui, ó. Tá? Aqui a gente vai trabalhar no multimídia. Fazer ligação. É... Atender ligação. Desligar ligação. Aqui é chamada por voz. Aqui é pra montar. Certo? Pra botar o som. Aqui a gente vai... Deixa eu ver. Aqui eu não sei. Aqui. Ah, aqui a gente vai mexer no computador de bordo aqui, ó. Então, a gente vai mexendo por aqui, ó. E a gente vai definindo aqui o que a gente quer que apareça lá na tela. Certo? Então, tá tudo por aqui, ó. Aqui a gente vai mexendo lá nas opções que a gente quer. Aqui a gente volta. E nesse botão aqui a gente... A gente abre mais telas, né? Então, a gente clica aqui e ele vai abrir mais opções na informação que você solicitou aqui. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó. O antigo proprietário é pra colocar o celular aqui, né? Então, tem esse acessóriozinho aqui. Esse acabamento, ó. Em... Dourado aqui, ó. Meio bronze, né? Enfim. Tá aqui. Reloginho. Os carros da Toyota aí, tudo tem esse reloginho aí, ó. Coisa de 1900 e bolinha na tela. E olha como desce, como é o caimento disso aqui, ó. Como é bonito, cara. Como é bonito. Bom. Start, stop, né? No botão aqui, nós temos. Aqui no console a gente tem essa... A gente tem essa central aqui, multimídia, né? Vamos ver. Bluetooth, tal. Não há dispositivos, aquilo é o quê. Será que esse daqui já é aquela... Ah, acho que é. Isso aqui que eu ia falar, ó. O Mirror Link. Apenas USB, Wi-Fi. Esse daqui, ó. Acredito que já seja aquela atualização, tá? Se não for, por favor, me falem aí nos comentários, galera, que você pega o aplicativo da... Você usa o aplicativo da Toyota e ele pareia aqui pra essa central aqui, ó. Da SW4. Show, né? Olha, um couro aqui gostoso. Aqui é platicão. Um couro aqui gostoso, cara. Diamond aqui também. A gente aperta o botão, ó. Tem um caímento legal aqui. Tudo bonitinho. Essa tela tudo em azul aqui. Esses detalhes em azul é bonito pra caramba. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Então, aqui é toda a parte de ar-condicionado. A gente... A gente faz tudo por aqui. A gente faz tudo por aqui, ó. Sem segredo nenhum. Sem novidade. Vamos desligar. Sem novidade. Aqui embaixo a gente vai ligar. Acionar o 4x4 aqui, reduzido e tal. E também a gente tem a opção... A gente tem a opção aqui do ajuste de descida, tá? De rampa. Esquentar os bancos aqui, ó. Esquerda e de... Left, right, né? Esquerda e... 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 Direito, né? Então, esses bancos aqui, eles aquecem. Esse couro aqui, ó. Maravilhoso. Olha. Beleza. Entradinha USB aqui, ó. Com uma... Um P2zinho aqui. Pra um auxiliar. E aqui tem um 12 volts. Cara, como é gostoso tá vendo esse carro. Só um porta-copo aqui. Aqui tem alguma coisa? Não. Aqui tem um... Não importa alguma coisa aqui. Beleza. Cambiozinho aqui. Sem segredo aqui. Automático. Tal. Aqui também, ó. Black piano. Com esse meio que... Esse bronze bem clarinho. Bonito pra cacete, cara. Bonito pra cacete. Eco mode e power mode. Então, você aperta aqui. Ó. Power mode. Acendeu aqui. E aqui é a comode. Lembra aqui não é comode. É um modo mais... Ahn... Econômico. E um modo que deixa, né? O carro mais esperto. Beleza? Aqui. Esse botão aqui. Você vai usar pra operar o bloqueio diferencial do carro. E aqui é o controle de tração e estabilidade. Ou no caso, só tração. Ou só estabilidade. Como é 2020, eu não tenho certeza agora. Certo? Mas eu acredito que esse carro aqui já tenha, já, essas... Essas... Tecnologias. Bom. Aqui não tem nada. É só um porta-treco. Fui de bola. Luizinho aqui. Beleza? E aí, eu tô mostrando aqui, ó. Depois, vocês veem a diferença. No vídeo de um carro desse aqui, ó. Desse aqui, por exemplo. Eu vou deixar aqui no card. E vocês dão uma olhadinha a diferença. Certo? Tem bastante diferença, sim. Aqui os acaminhamentos são mais creamers. Freio de mão aqui, tudo bem, né? Na alavanca. Aqui em cima. Tudo muito bonito, ó. Na luzinha de LED. Então, aqui a gente vai acender e tal. Né? Aqui é pra abrir quando... É, ligar quando abrir a porta do carro. E aqui a gente vai desligar quando apitar o alarme do carro. Você vem aqui e pum. Aperta aqui e ele vai desligar. E aqui a gente tem um porta-óculos. Na SW4. Aqui, ó. Pra quem não sabe, esse acessório aqui é pra você subir no carro pra você apoiar. Certo? Por causa de altura e tudo mais. Pneu 265, 60, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. 265, 60. Aro 18. É isso mesmo. Então, é uma chulapa, hein? É uma chulapa. Vamos aqui pra trás? Gostoso aqui, ó. Aqui é o que diferencia as caminhonetes. Legal. Então, ó. Vai ser tudo igual lá na frente. Clarinha aqui, ó. Cromadinho. Junto com black piano aqui. Vou botar uma revistinha aqui pra viajar. Porta-trequinho aqui, qualquer coisinha. Então, mais uma entradinha 12 volts. Aqui não tem nada. Ai, ai. Aqui, ó. A gente aperta aqui. Ele vira aqui pra você colocar uma sacola. Alguma coisa aqui. Vai ter aqui também. Chique, né? Aqui em cima, ó. Saídas de ar-condicionado, né? Então, você vai definir tudo por aqui, ó. Junto com as luzes aqui, ó. Né? Então, aqui acende as luzes. Aqui a gente vai mexer na parte do ar-condicionado aqui, ó. Dessas saídas. Bem aqui, tá? Inclusive, esse carro é sete lugares. Já já a gente vai lá pra trás. E aqui também tem saídas de ar-condicionado. Então, e é o interessante que sai de cima, né? O interessante é que ele sai de cima. Isso aqui deve ser uma delícia funcionando. Ai, ai. Bom, não vou falar. É difícil achar um carro que seja pra cinco, cinco lugares mesmo, né? Pra mim, esse carro aqui também é pra quatro lugares. Na verdade, quatro mais dois, né? Então, tem aqui, ó. Uma descansa o braço. Nas portas, nós temos detalhes aqui, ó. Da versão Diamond. E a gente vai ter também aqui, ó. Porta-copa com porta-trego. E aqui também, ó. A soleira aí, escrito Diamond. O que eu vou fazer aqui, ó. Entrar lá atrás também. Vou mostrar pra vocês como é que a gente entra no banco de trás, né? No caso, vai ficar bem desconfortável. Ali é pra uma criança, tal. Enfim. Mas, aqui, ó. Tem essa alavanquinha aqui. Você vai... Vou fazer com a mão. Você vai empurrar aqui, ó. Ele vai descer. E ele vai travar aqui, ó. Ele fica nessa posição. Então, aqui, consegue ter acesso. Aqui, a... A essa fileira. Ali tá tranquilo. Não vai pegar, não. Já tá calculado. Mas, olha aqui, ó. Então, aqui, ó. A gente tem essa parte aqui, ó. Dessa fileira, né? Então... Aqui, na ledzinho, não. Aqui é... Aqui é... Já é luz normalzinha. Mas, olha que bacana. O banco fica rebatido, né? Eu deixei um rebatido exatamente pra galera ver. Então, esse aqui fica rebatido. O cinto, ó. Da terceira fileira. Do meio, ó. Sai do teto lá. E... Pra você descer esse... Esse... Esse banco aqui, né? Você vai fazer o seguinte. Aqui, ó. É uma travinha, ó. E ele vai descer. Pum. Só que ele não vai descer sozinho. Certo? Ele tem uma travinha aqui, ó. Ele tem essa travinha aqui. E aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Ele vai baixar a trava. E aqui, ó. Tem essa alavanca. Tá vendo? Então, você... Desce assim, ó. Com essa alavanca. Opa. Pera aí. Joga isso aqui pra trás, ó. Vem pra cá. Joga a travinha pra trás. Tá. Encostou. Deixa eu fazer um peso aqui, ó. Você puxa. Pronto. Com uma mão foi difícil, mas deu. E tá aqui. Aí, aqui também tem uma alavanca. Você vai... Caramba, que difícil fazer as coisas com a mão. Vai ter uma alavanca e você vai subir isso daqui. E pra você rebater lá de lado, tá? Vai ser a mesma coisa. Você senta aqui, ó. Certo? Você vai tirar ele aqui pela lateral. E aqui você vai fazer a mesma coisa. Você vai puxar aqui, ó. Ele vai subir. Tu vai pegar essa... Essa travinha aqui, ó. Vai colocar aqui. E pronto. Tá aí, ó. Os lugares que você pode levantar e o que precisar ser feito. Vamos puxar só esse daqui? Só pra ver... Pera aí, ó. Baixei, ó. Puxou. Peguei. Aí, ó. Abriu o porta-mala e aqui a gente faz assim, ó. Pronto. Tá montado o porta-mala. Aqui, ó. Dá pra regular aqui também. Pela alavanca. Pronto, ó. Tá feito. E tem um porta-mala aqui, se você não for carregar, né? Há sete pessoas disponíveis. Massa, né? Pra fechar o porta-mala, a gente aperta mais uma vez. Aperta aqui, ó. Tem um subzinho aqui, ó. Olha lá, ó. Tem um sub aqui também. Aqui, só pra gente finalizar. Vamos ver a ficha técnica que eu puxei. Ficha técnica. Bom, ela é diesel importado. Cinco anos. Tal. Tal, 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 tal. A gestão direta, ok. Ela é 2.8. Tem 177 cavalos. 45,9 kgfm a 1.600rpm. É força, hein, bicho. É força pra caramba. Tração integral temporária, né? Ok? Câmbio automático de 6, com começou de torque. Tá, ó. 2.65, correto, que eu vi lá, ó. 60, 18. 80 litros de diesel cabe nesse banco. Nesse banco. Nesse tanque. E a gente tem aqui um consumo de 9 litros de diesel por quilômetro na cidade. 10,5 na... Na estrada. Legal, né, cara? Que carrão, hein? Carrão maneiro, cara. Mais um. Bom, pessoal. Mais um carrão que eu vim conhecer, né? Aqui com os amigos da Auto Combinador. Eu vou deixar aqui na descrição o link, né? Os dados aqui da Auto Combinador. Se você gosta de carros desse padrão. Se você procura carros desse padrão, tá? Vai estar aqui embaixo. Dá uma fancinha. Entra no Instagram lá. Dá uma olhada nos carros da galera. Só tem nave. Só tem nave mesmo, cara. Muito louco aqui. E... O que vocês acharam dessa daqui? 300 mil reais custa um carro desse. Deve ser bom. Deve ser... Deve ter um super benefício excelente. Bom, o nome Toyota já é garantido, né? Mas é isso daí. Você teria ou não um carro desse? Ah, vou falar que... Acho que cabe, hein? Acho que cabe. Mas é isso daí. Se eu estivesse falando, eu sou o Bruno Cunha. Curte, compartilha, se inscreva. Dê o seu comentário aí que tipo de carro. Você quer que eu venha dar uma olhada? Porque o que eu faço é vir conhecer os carros, né? Como se eu estivesse andando na cidade e vou filmando, ok? Exatamente isso. Então, eu venho conhecer os carros. Então, eu sou o Bruno Cunha. Um abraço. E... Fui!